Para o mundo digital, isso aí é um embuste que é facilmente detectável e vai ser muito ruim para a eternidade dessa mulher. Levando ao ponto aqui de que a ideia de ser pessoa seria uma informalidade no discurso. Falar um discurso um pouco troll de internet, você talvez um pouco mais informal, mas mantendo os conceitos da marca. Não tão cisuros, mas do jeitinho do consumidor. Eu fico pensando um pouco o seguinte, eu estava conversando com o meu amigo René ali e ele estava falando sobre, quando você falou sobre se render aos gostos do seu consumidor, se render ao jeito dele, será que esse consumidor não vai ficar mimado? Será que ele não vai achar que a marca vai sempre, ah, ela vai me atender 24 horas por dia, ela tem que responder na rede social em 5 minutos, senão o atendimento dela é o vivo. Imagina que ela vai demorar 3 dias para resolver o meu problema. O que vocês acham sobre isso? Alguém comentou alguma coisa? Falar aqui. Estava discutindo com um amigo meu ontem, em relação a assim, se você buscar ter um relacionamento one to one, ou sua rede social vira um saque, vira um serviço de atendimento do consumidor, ou o que você quer fazer nas redes sociais? Acho que é a primeira pergunta. Quando a gente vê setor de serviços, pela mesma experiência setor de serviços, principalmente telefonia e celular, é uma dificuldade muito grande para poder ser marca e ao mesmo tempo ser um ponto de atendimento. Porque o consumidor quer um canal aberto para poder falar, se estou com um problema na minha conta, pelo amor de Deus, resolva. Então, tem que ter um jogo de cintura para poder tentar fazer um equilíbrio entre os papéis e uma marca dentro de rede social. Mas, será que toda pergunta merece resposta? Essa é a questão. Será que a gente tem uma resposta pronta? Porque, às vezes, alguém do SAC não sabe responder um problema técnico. Então, eu não sei se todas as perguntas precisam de resposta, ou se tem como ter resposta. Eu vejo que o grande desafio das marcas hoje em dia é você criar um, e eu acho que é um desafio mais complexo e mais difícil, e eu confesso que eu não vejo nenhuma marca hoje que consiga fazer isso, que é o mundo digital, Twitter, Facebook, seja lá o que for, e isso é apenas mais um ponto de contato do consumidor com a marca. Eu vou criar um discurso de marca no meu Twitter, no meu Facebook. Eu não estou convencido ainda do que você deve realmente fazer lá, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Santander. Santander usa Twitter, usa Facebook para vender produto. Conheça nosso crédito imobiliário. Eu não sei se é a ferramenta mais adequada para isso. Mas acho que mais importante do que isso é criar um discurso de marca no mundo online, que seja o mesmo discurso de marca lá da agência que fica na Vila Piraporinha, na periferia de São Paulo. Eu acho que esse é o desafio de você harmonizar todos esses pontos de contato, que seja a mesma linguagem, que seja o mesmo tom, que seja a mesma essência de marca no Twitter, no Facebook, no balcão da loja, no 0800, no contato com o fornecedor. E eu sinceramente não vejo nenhuma marca que consiga azeitar tudo isso, todo esse processo. Pode acabar aparecendo uma marca um pouco esquizofrênica, falando de um jeito com cada uma. Eu fico pensando aqui nas minhas anotações, minhas anotações bem analógicas. Eu estava vendo aqui, se você for pensar que você vai falar com esse consumidor, como você vai direcionar essa fala para você não parecer o que eles falaram, um esquizofrênico? Como vocês sugeririam que a marca mantivesse a sua integridade, os seus preceitos de marca? Será que eu posso dizer preceitos de marca, gente? Mas eu sei, manter o que foi estabelecido como conceito para essa marca e conversar com todo tipo de consumidor via redes sociais. Será que alguns você não conversa, você ignora, porque a pergunta não é válida de receio respondida? Vocês podem comentar? Pessoal, não tem mais como nós não conversarmos com os outros. Todo mundo está nos ouvindo. Não tem como, não tem como se esconder mais em ninguém. As marcas e as empresas estão nuas diante de todo o mercado. Então, esse é um problema resolvido. Não vamos imaginar que alguém não esteja nos vendo. Ponto número um. Qualquer que seja o público, qualquer que seja o stakeholder daquela marca, daquela empresa. A segunda coisa é a seguinte. Não sei se é idade ou o que é, mas pessoal, existe uma coisa que se chama planejamento. Existe uma coisa que significa, ou que significa uma forma complexa de integrar todos os pontos de contato que uma marca estabelece com o seu mercado. Seja ele dentro do mundo digital ou não. A nossa vida ficou muito mais complicada. Mas os princípios que organizam a construção e administração de marcas que tem princípios, que tem consistência, continuam sendo exatamente os mesmos. Não há atalhos. Essa é a verdade. Você falou que não tem como a gente não conversar. Mas será que todo cliente quer conversar com a marca? Eu não falei que não tem como nós não conversarmos. Eu falei que não tem como nós não sermos vistos. É diferente. Nós estamos sendo vistos o tempo todo por todos em algum lugar. Quer dizer, nós não podemos nos esconder mais. Essa é a verdade. Há empresas com quem a gente trabalha, que tem às vezes o cuidado de dirigir certas mensagens para públicos muito específicos. No dia seguinte, ou na hora seguinte, ou no minuto seguinte, aquela mesma mensagem está exposta para quem quer que seja. Então, nós estamos sendo vistos e ouvidos, por isso que eu acho que as marcas estão nuas e por isso que mais do que nunca, ter marcas que obedeçam a princípios sólidos, que sejam consistentes, pessoal, passa a ser ainda mais importante. Porque cada ponto de contato que você estabelece é uma forma de você ou reafirmar quem você é, a sua personalidade, ou é uma forma de você se descaracterizar e fugir do teu trilho. Você estava falando sobre as mídias sociais virarem saque, virar um portal de atendimento. Eu fico pensando também, será que eles querem só ser bem atendidos ou será que eles querem conversar? Quando a gente fala, talvez, sobre marcas serem pessoas, marcas querem conversar, sei lá, eu não sentaria para conversar com o meu supermercado. Eu quero só que ele me entregue a compra no prazo. Ou então, um site de e-commerce, eu não quero que ele venha bater papo comigo sobre a oferta. Tem uma história interessante de uma marca que eu atendo, mas, enfim, sem nomes. Tem uma consumidora que ela é a maior comentadora do site. Tudo que a gente coloca, ela comenta alguma coisa. Então, os posts dela geralmente são quilométricos, porque ela sempre fala alguma coisa da vida dela relacionada àquele produto. Mas é a vontade de ter atenção, de alguma forma. A marca legitimar a escolha dela, de alguma forma legitimar a vida dela, que eu acho, ok, marcas de alguma forma ajudaram a criar isso, não tem como fugir disso. Mas é interessante como as pessoas têm a capacidade de demonstrar afeto nas nossas páginas de rede social, assim, pelo menos nas minhas marcas. Então, toda vez que eu vejo aqui, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito precioso. Quando eu vejo alguém falando, ah, desde criança eu tomo... Aí ela dá detalhes, assim, uma vez ela deu um detalhe, que ela foi num churrasco na casa da avó, aí tinha, enfim, o meu produto lá. Eu achei muito bacana isso, achei muito bonito, eu fiquei até um pouco tocado. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que a gente precisa dar um passo além, pelo menos no Brasil, que é utilizar redes sociais muito além dos posts. É muito mais do que a gente falar, oi, quem está vivo, dá um like. Eu acho que a gente precisa ir um pouco além disso, porque é uma ferramenta tão poderosa para você fazer pesquisa com o consumidor. Deu, deu. Para você fazer pesquisa com o consumidor, para você fazer um CRM com o consumidor, para você fazer publicidade mesmo lá, por meio de aplicativos, enfim. Dá para fazer muita coisa legal, muita coisa bacana, que simplesmente colocar quem está vivo dá um like, assim. Tem muita possibilidade e eu não vejo isso sendo feito. Isso me incomoda um pouco, é que eu gostaria de ver mais exemplos disso. Nesses casos do consumidor uber-empático, né? Ele quer conversar com você, ele quer falar sobre a experiência dele, ele quer tratar você como se você fosse alguma coisa que devesse retornar a ele, algum tipo de carinho até, talvez. Eu acho um carinho digital. O Marcos estava falando sobre você poder ter essa informalidade e eu estou querendo saber um pouco mais dele. O que ele acha desses casos, por exemplo, em que a consumidora está entrando em contato. Você entra em contato privado com ela, você manda um agrado, você não responde, você escolhe só os mais emblemáticos, né? Os casos mais tocantes eu respondo. Como é que vocês pensam que daria para ser feito? Eu acho que essas novas plataformas digitais, eu acho que o consumidor, ele não fica, a marca não fica nua. Eu acho que ela fica, até mais que isso, ela fica com o supercílio à disposição para o consumidor ir lá e espancar. Vi de alguns exemplos emblemáticos que a gente lembra aí de Brastemp, Zara, Arezzo e por aí vai. Eu acho que o grande desafio das marcas, quando se adota essas estratégias digitais, é você eventualmente tentar humanizar um pouco a marca. Mas, de novo, eu acho que, eu não me lembro de nenhuma empresa hoje que tenha feito isso de forma mais interessante. Eu vou seguir o Leite Moça no Twitter. O que eu imagino? Eu vou conversar com a moça ali. Eu vou seguir o Tampo Seda. Eu imagino o que? Com quem que eu vou conversar? Eu vou conversar com o gerente de produto de Seda. Vou conversar com o estagiário de jornalismo. A marca Seda vai postar o quê? Com que frequência? Com que linguagem? Com que tom? Eu acho que, eu acho que esse ainda é o grande desafio. Eu não vejo nenhuma empresa que consiga, consiga fazer esse diálogo de forma clara, honesta, sincera, e que represente o DNA da marca. Eu não me lembro. Eu acho que o melhor benchmark que tem para o mundo digital são as empresas do mundo digital. Eu não vejo Facebook, Google, nenhuma dessas empresas criando palavras fáceis. Elas vão lá, estabelecem as palavras, e a gente que se adapte a elas. Não é? Não tem nenhuma empresa no mundo digital que fica assim, tchucu, 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 não. As palavras são as mais estranhas, os procedimentos, você que aprenda. Não é verdade? O Steve Jobs não fazia concessão nenhuma. Ele falava assim, ah, não vou pensar que nem o consumidor, não. Eu acho isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ter personalidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho 53 anos. Eu fui pintar meu cabelo, ficou uma merda. Eu cheguei em casa, meu filho falou, você está com o cabelo do Silvio Santos. Foi um desastre. Então, sabe de um negócio? Eu não pinto o meu cabelo. Eu vou ser, eu sou o que eu sou, eu tenho ali. Então, eu acho que as marcas, o que elas têm que dar para o consumidor é vantagem, respeito, aplicativos, invenção. Ficar falando com o consumidor, tchucu, tchucu, tchucu. Eu vou te atender em dois segundos, não vou errar nunca. Isso não existe. O consumidor sabe. Então, é tratar como o internet, olha, caiu. É tratar como o Facebook trata, como o Google trata, como as grandes empresas, elas têm referência. O que você tem que dar ao consumidor é vantagem, coisa do ponto de vista dele, limite, porque o consumidor sabe, você sabe também. Não é verdade? Não dá. Senão, você começa a estabelecer relações que não são verdadeiras. Então, eu acho que isso, grandemente benchmark, vamos aprender com o Palo Alto, vamos aprender com a Califórnia, vamos aprender com vocês, vamos aprender com o Campus Party, com o serviço do Campo Modesto. As pessoas estão acampadas ali, mas está um calor desgraçado. Não é verdade? Então, esse é o mundo real, o sol tem limite, tem som, o som falha, essa é a vida como ela é, e não um mundo florzinha que a gente vai criando coisas que nem aquela merda do meu cabelo que eu pintei. O Nizão estava contando aqui. Eu lembrei, eu estou pensando mais no consumidor, inclusive, que ele pode criar com você uma relação fake. Quando eu era adolescente, a gente descobriu que se a gente mandasse carta do leitor para uma determinada marca de perfumes, a gente ganhava amostra. A gente mandava tanta carta para eles, porque a gente ia ganhar uma amostrinha de volta, de resposta, de obrigado pelo seu contato. Eram as cartas mais falsas do mundo. A gente mandava de monte na sala. Todas as meninas postavam juntas. Então, quer dizer, se você também começar a mimar esse consumidor, o tchucu, 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 ele também vai criar uma relação de falsidade para tentar conseguir alguma coisa de você. Não é de hoje que tem consumidor tentando subornar a marca via Twitter. Eu vou falar mal de você no Facebook, vou xingar muito no Twitter. Como controlar essa história de você não chegar a ter um consumidor fake? O que vocês, alguém de vocês pode comentar sobre isso? Como você detectar e cortar talvez esse consumidor que vai ser fake ou que está tentando tirar proveito de você? Tem algumas coisas que nascem e morrem ali no Twitter e no Facebook. Eu não sei o que acontece, algumas coisas se inflamam e o importante é não deixar que saiam de dentro do Facebook ou saiam de dentro do Twitter que não contaminem as outras redes. Então, por exemplo, vai, não vou dar aula prática de saque, mas é, é quando acontece alguma coisa, a pessoa reclama muito, ela reclama repetidamente, talvez seja de bom tom ou talvez seja mais fácil tirá-la um pouco daquele ambiente onde ela está falando alguma coisa e tentar resolver um a um, ligar para a casa dela ou falar com ela caso o problema seja muito sério também. A empresa tem que ter sensibilidade para ver até onde aquilo prejudica ou não a relação dela com os outros consumidores. mas algumas coisas elas nascem e morrem ali mesmo. Eu já gerenciei acho que umas quatro ou cinco crises bravas duraram dois dias e morreram ali e foram esquecidas. Então, acho que é conter ali naquele lugar. Às vezes deixar crescer e há aquelas consequências mas geralmente são esquecidas. Gente, eu vou abrir, tem alguém que quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Só levantar a mão e a gente arranja um microfone. Se ali, pessoal, será que vocês conseguem o microfone lá? Tudo bem, não tem problema. A gente vai lá. Oi, meu nome é Maria Cristina Mendes Caldeira e referente ao que ela falou eu acho que a internet tem uma situação que é o seguinte, é um espelho. Se a marca tenta te enganar ou o político ou seja lá o que for, você também vai tentar enganar. Então, a Hayden Agenda que é a segundo as intenções não funciona nem para a marca nem para político nem nada disso principalmente na internet. Essa é a minha visão do que você falou. Eu acho que é isso. Se a marca tenta o consumidor se dá o direito tem a jurisprudência de também enganá-la. Vocês querem comentar algo? Isso? Nisão? Jaime? Querem comentar? Olha, todos nós temos que ter uma política tem uma política até uma política de relações públicas porque, veja bem, as marcas têm que se preparar para este debate mas sabendo aquilo que a Jair está falando aqui que são regras diferentes. Não é um mundo estanque você enfia um comercial numa televisão e que o outro lado não fala nada é impassível. Aqui não. Então, você não pode ir de corpo aberto você não pode fantasiar o mundo você não pode achar que as regras são as mesmas que antes porque enquanto é um consumidor que está simulando um probleminha para ganhar para ganhar uma amostra é um pequeno problema mas eu quero lhe dizer o seguinte lá atrás no primeiro Rock in Rio eu estava eu estava na organização do Rock in Rio e uma das pessoas que estava entrando no Rock in Rio estava entrando com uma cobra com uma cobra uma cobra enorme agora isso não é uma brincadeira muito engraçada você soltar uma cobra eu estou falando há 20 anos atrás eu estou usando isso como um paralelo de algo que é o seguinte uma pessoa que solta uma cobra no show você também está aberto no mundo em que uma pessoa pode soltar uma cobra na rede isso existe todos nós sabemos que existem então as marcas as pessoas as companhias as organizações o campus part tem que estar preparado é por isso que existe um esquema de segurança lá na frente então todas essas coisas é por isso que existe segurança no Facebook no Google existem então nós temos nós não podemos nem fantasiar nós não podemos virar Doris Day no mundo digital nem nem a Cruella nem Doris Day nós temos que entender o mundo como ela é e estabelecer nossas políticas de segurança em todos os níveis você não acha que quando o consumidor se sente enganado ou seja a sensação que eu tenho é que nas redes sociais na televisão você tinha um monólogo nas redes sociais é uma coisa interativa então a minha percepção é a seguinte quando o consumidor seja lá do que for se sente enganado na rede social ele se sente no direito de provar que ele é pode dar um bypass numa Hayden agenda eu queria entender não é a segurança é só a percepção se eu tenho uma percepção que você marca está me enganando eu como consumidor principalmente porque a sensação que eu tenho é que essa nova geração hacker o princípio mais fundamental deles ou essa nova geração Y é a transparência então errar não tem problema o problema é tentar me enganar e daí eu queria te perguntar a percepção disso sabe o que eu acho a gente tem um processo da empresa há mais de 10 anos nós avaliamos hoje 600 700 marcas do Brasil por critérios que eu não vou descrever para vocês aqui e dessas 700 marcas existem mais ou menos 15% um pouquinho menos 15% que são marcas com quem o consumidor estabelece uma relação de coração de consistência de fraternidade há muito tempo as outras que eventualmente cometem pecados sabe qual é o maior castigo que elas recebem muito mais sério do que isso você falou elas deixam de comprar esse produto elas falam para a esposa para o marido para o vizinho para os amigos elas espalham esse tipo de insatisfação por estarem contrafeitas o pior castigo que uma marca pode sofrer pessoal é de ser ignorada pelo consumidor deixar de fazer parte da sua lista de compras isso vocês podem ter certeza de que incomoda qualquer empresa e 85% das marcas portanto tem 15 que são do coração 85% de alguma forma ou outra já pecaram ao longo da história com ou sem internet Oi meu nome é Clarissa há mais ou menos um mês eu tive um problema com uma marca de supermercado e eu resolvi colocar no facebook eles venderam uma carne moída com a data de fabricação do dia seguinte e eu não tinha a mínima ideia eu pensei que aquilo ali era só uma demonstração de raiva quando na realidade se tornou muito grande a polícia foi lá no supermercado enfim gerou um problema para o supermercado inclusive a própria empresa entrou em contato comigo tardiamente a minha pergunta é a seguinte esse era um problema que poderia ter sido ignorado lá no supermercado quando o gerente teria falado comigo e a coisa não se tornasse tão grande como a marca pode identificar pequenos problemas que podem se potencializar ou não e se isso no mercado brasileiro hoje existe assim porque você pode ignorar ou só dar ali uma explicação superficial e aquela pessoa não se sentir realmente satisfeita e tornar a coisa enorme eu vejo isso como um fator incontrolável como é que um Carrefour que tem mais de não é o Carrefour mas por exemplo tem mais de 100 mil SKUs como é que ele não percebeu uma validade de um produto pode acontecer é da vida o Carrefour é uma empresa como qualquer outra é formado por pessoas por processos eu acho que esses pequenos nós desatados acontecem no Carrefour na Apple na padaria da esquina eu acho que cabe as marcas cabem as empresas hoje monitorar acompanhar acho que isso é obrigação das marcas hoje e agir rápido com transparência com bom senso acho que é isso acho que tentar evitar tem que tentar evitar só que é um fator incontrolável tem vários exemplos aí eu trabalhei muito tempo no banco uma vez uma senhora foi entrar no banco ficou presa na porta giratória ficou irritada com a porta giratória todo mundo já ficou preso aqui a hora que ela se livrou ela xingou o vigia o vigia deu um soco na cara dela é um absurdo mas acontece é da vida o sujeito acorda mal humorado vem uma senhora xinga ele você vai morrer vigia então assim cabem as marcas acompanhar monitorar e agir rápido com bom senso acho que o seu caso já aconteceu todo mundo tem uma história para contar aqui outro dia eu escutei a Luisa dona do magazine Luisa falando alguma coisa que eu comecei a aplicar na minha empresa que é o seguinte ela disse eu adoro quando um consumidor ou um comprador ou um cliente da minha rede tem um problema eu adoro fez-se o silêncio porque esse cara vai ser meu cliente para o resto da vida eu vou pegar conversar explicar tratá-lo de uma forma quase paparicada e esse cara vai entender que isso que aconteceu foi uma forma de eu demonstrar para ele que eu posso ser muito melhor do que eu sou então eu acho que quando você faz isso ou você brinca de índio morto como pode ter sido o pessoal do restaurante ou do supermercado ou como pode ao contrário eu escutei tem alguém do Paraná aqui eu escutei uma história da Copel que é uma empresa de extrema reputação no Paraná me corri se eu estiver errado numa das faltas de luz queimou o equipamento a Copel foi lá trocou tudo quer dizer esse cara vai falar bem da Copel para absolutamente todo mundo e vai ser cliente da Copel como no caso da Magalhães e Luisa para o resto da vida então pensem que um problema pode ser uma grande oportunidade para você estabelecer laços mais eternos com essas pessoas e com o que eles conhecem Oi bom dia eu sou o Denis e eu queria fazer uma questão que acho que vocês já comentaram ficou bem claro que uma marca criar um personagem não é um caminho muito seguro eu queria fazer o caminho contrário quando o público em si elege um personagem para a marca como por exemplo o Steve Jobs se tornou para a Apple é um personagem deles o Zuckerberg é um personagem ou um exemplo brasileiro o próprio William Bonner é um personagem do Jornal Nacional quando isso acontece como a marca vai se portar ela vai aceitar aquele personagem vai usar ele ou ela tem que tentar desviar disso para evitar os problemas que vocês comentaram ou como seria essa relação bom eu acho que aí tem coisas um pouco diferentes quer dizer eu acho que o Mark Zuckerberg não é um personagem ele é o é o dirigente é o líder da companhia né o Steve Jobs é o líder da companhia então ele acaba não sendo e o William Bonner é a cara do jornal quer dizer o nome personagem pode ser conduzido aí então acho que são coisas um pouco um pouco diversas o Bonner representa o jornal mas ele não é o jornal está certo agora evidentemente que ele tem que estar e ele está alinhado como editor-chefe alinhado a todos os valores que ele tem ele é um bom exemplo de alguém que tem os valores para representar aquele personagem e os outros também aí com características as características de cada um agora quero lembrar que ao longo da vida do Steve Jobs nos momentos bons dele a marca lucrou com aquilo e nos momentos em que ele penou a marca também sofreu com aquilo nós como nós acompanhamos a história toda a história é altamente positiva você sempre que você tem no mundo online ou offline uma pessoa e uma marca ligada é evidentemente que elas vão ter problemas do upside disso e do downside isso aí não tem jeito tá isso não tem jeito nenhum então isso é o lado bom de ter um garoto propaganda seja ele qual for e o lado ruim quando você aposta num garoto propaganda e ele tem um garoto propaganda aqui eu estou falando dentro do contexto maior tá certo quando você está ligado a uma pessoa se ela tem momentos maravilhosos fantástico bom pra você se houve um entrevero com ela de qualquer natureza você vai penar então isso aí seja no mundo online ou offline a situação é a mesma eu acho que é uma estratégia cada vez mais natural das marcas se associarem a pessoas com o objetivo de ter um retorno enorme o retorno pode ser muito bom mas o risco pode ser muito grande também tem sete grandes marcas aí que estão se associando ao Neymar por exemplo a exposição a visibilidade é um personagem midiático hoje acho que o retorno pode ser muito grande como deve estar sendo só que tem um risco aí o menino já andou aprontando algumas coisas ele pode estourar a qualquer momento tem um exemplo um pouco mais um pouco mais distante o Ronaldo tem contratos vitalícios com o Nike com o Ambev quem imaginou que ele pudesse se envolver naquele escândalo lá no Rio de Janeiro certamente os contratos devem ter sido todos revistos é um fator incontrolável a Claro escolheu o Ronaldo para ser a cara do Twitter dela bacana gera milhões e milhões de seguidores mas para mim tem um risco envolvido aí que a empresa a marca está assumindo esse risco nesse processo de escolha de um personagem para representar uma marca pessoal existe uma coisa importante que tem que ser feita sempre que é o seguinte não basta pegar a pessoa da hora o cara melhor da novela a pessoa que estourou na mídia por alguma razão é preciso que haja uma certa compatibilidade de DNAs vamos dizer assim os valores os traços de personalidade daquela pessoa tem que ter alguma coisa relevante para aquela marca nós trabalhamos no privilégio de ter trabalhado na escolha da Gisele para a C&A quer dizer não foi uma escolha fortuita essa combinação de elementos favorece a marca porque ela tem aquilo que transmitir para construir os mesmos valores e potencializar os mesmos princípios da marca então não basta apenas o show do momento para escolher a melhor personagem né obrigado desculpa oi bom dia meu nome é Rafael sou da revista pequenas empresas grandes negócios deixa eu ver se eu não vou viajar muito mas todos vocês acabaram concluindo que é arriscado uma marca se personalizar muito mas ainda assim ela deve manter a identidade dela ser sincera manter um diálogo sincero com o consumidor mas ao mesmo tempo ela entra em mídias sociais qualquer que seja ela com a linguagem que é determinada pelos usuários por exemplo essa coisa preconizada do diálogo mais divertido casual que as pessoas falam do twitter ou do facebook de você ter alguma coisa assim meio que veio dos usuários usuários tem esse comportamento a empresa acaba tendo uma linguagem parecida com o seu usuário e assim se uma empresa meio quadrada entra no twitter ela já é vista como uma empresa quadrada se ela não dá uma quebrada no gelo e também participa dessa linguagem então como e sendo uma redes sociais onde tem um público que está esperando coisas dessa empresa como é que uma empresa pode entrar nessas redes sociais mantendo sua identidade e ainda criando seus limites quer dizer criando suas regras não criando consumidores falsos criando consumidores que vão apoiar a marca olha o que você espera de uma empresa de varejo é preço prestação condição localização você não me espera que ela fique falando tchucu tchucu tchaca tchaca oi legal eu tinha uns tios há muitos anos atrás eles eram uns caras super caretas e eles diziam as coisas mais conservadoras mas antes eles achavam que para me puxar o saco eles falavam oi bicho não precisa fazer isso uma marca ela se comporta do jeito dela ela pode ter um twitter ela pode não ter um twitter você tem que saber o que você vai fazer por exemplo nós temos a África tem um tem um facebook porque ele faz muito mais sentido para a gente do que ter um site está certo agora você tem que entender o que você vai fazer lá não é qual é o nível de relacionamento que você quer as pessoas esperam relacionamentos comerciais não é isso agora se você consegue ter se é compatível se tem a ver se é da sua natureza você vai se comportar dentro da natureza da sua marca é isso que eu estou falando entendeu só para complementar fazendo um paródia com o cabelo do Nizam eu me lembro de um eu me lembro de uma briga famosa que muitos de vocês talvez nem se lembre Estado de São Paulo versus Folha Folha vai estar de São Paulo uns 10, 15 anos atrás e o Estado começou a se movimentar o Estado é um jornal maravilhoso é um dos meus dois jornais mas tem uma personalidade que vocês todos conhecem conservadora por excelência etc e tal a Folha fez um anúncio que era assim era um cidadão vestido de azul marinho gravata camisa branca com o cabelo pintado de azul e a Folha dizia assim olha aí o nosso concorrente de cara nova quer dizer é exatamente isso você desfigurar a tua personalidade negar quem você é eu acho que é um caminho muito rápido para você deixar de ser considerado pelo mercado René falando nessa área do digital nasce um mito a cada ano ninguém perguntou aqui quem foi que disse que uma marca tem que ser uma pessoa não sei quem inventou essa história a gente está discutindo mas uma coisa que acho que vocês devem estar se preocupando é quando é que as pessoas vão voltar a ser pessoas sobretudo na rede social você não está conversando com pessoas mais você está conversando com gente anônima o que ela acabou de falar é lei de talião é olho por olho dente por dente é o consumidor às vezes se comportando como troll como linchamento como mob a gente parte do pressuposto que tem pessoas do lado de cá mas será que as pessoas estão se comportando efetivamente como pessoas essa é uma pergunta para as grandes marcas então René acho que a gente também está em uma fase de transformação de nós humanos digamos assim a gente está em uma fase de transformação a gente modifica o meio o meio modifica a gente então não dá para fugir muito disso mas a gente também está experimentando ser uma persona quando a gente está em redes sociais então eu acho que a gente vai ser um outro tipo de humano depois que a tecnologia entrou dentro da gente vamos ser outros tipos de humanos com certeza agora acho que a marca teria que acompanhar um pouco isso eu não faço ideia do que vai acontecer com a gente daqui a uns 5, 10 anos mas é uma coisa engraçada ao mesmo tempo que traz o melhor traz o pior da gente as redes sociais então assim a quantidade de críticos de música altamente qualificados que surgiram no facebook é assustadora a quantidade também de pessoas que acham que detêm o que é o bom gosto então assim está todo mundo se criticando muito tem uma cultura da proibição muito forte então assim o nosso comportamento ele tem sido altamente vigiado pelos nossos pares então assim a gente percebe que as pessoas estão monitorando muito o que a gente faz a gente tem sido punido por alguma coisa que não está de acordo com a modinha vigente então assim se você é publicitário e você fala que você gosta de Michel Teló você é fuzilado e você é deletado do perfil dos outros colegas assim então está um pouco engraçado isso tem uma são muitas pessoas acontecendo ali ninguém é ninguém é esse mesmo quando você está na rede social a gente é um personagem a gente é quem as pessoas gostariam que a gente fosse isso é estranho mas é é o que a gente vive eu acho que não dá para fugir muito disso eu não consigo com as minhas marcas propor uma maneira diferente de viver para as pessoas mostrar um outro jeito é é isso Oi meu nome é Carolina eu trabalho no Terra voltando para o Alô a gente está discutindo aqui se marcas podem ser pessoas então a gente chegou à conclusão que não mas ao mesmo tempo a gente espera dessas marcas características humanas que são transparência agilidade então é meio é meio esquizofrênico assim ao mesmo tempo que a gente e um pouco a ver com o que ele falou ao mesmo tempo a gente vê pessoas querendo ser marcas barra personagens e marcas querendo ser pessoas como é que fica isso assim cada vez mais eu estou vendo isso acontecer aconteceu um exemplo muito muito legal eu estava lendo um artigo de um rapaz que é um site coletivo de pessoas que escrevem mas sem compromisso e ele falando que uma coisa que você não consegue fugir é do seu passado quando você está no facebook eu vivi um que eu vivi isso na pele porque assim pessoas do meu colegial apareceram de novo então assim se eu não tivesse o mínimo de coerência comigo mesmo se eu tivesse criado uma outra imagem seria desmascarado por eles então eu achei engraçado assim o cara falando nunca em hipótese alguma tente ser o que você não é porque o passado ele sempre vai vir atrás de você e sempre vai apontar quem você é então vale para as marcas também sempre vem alguma coisa à tona eu acho que a gente nunca deve tentar o que a gente não é claro mas acho que as marcas que a gente consome ajuda a compor nossa personalidade ajuda a montar um statement of ourself a marca de cigarro que eu fumo o banco que eu tenho conta o plano de saúde que eu uso o carro que eu uso as pessoas em que eu coloco o dedinho para cima no facebook tudo isso ajuda a construir uma personalidade o ideal é que seja coerente o nosso mundo offline aqui é o que se espera acho que vale para as pessoas nunca queira passar no facebook que você não entrega no mundo real e para as marcas mesma coisa acho que esse é o grande desafio mas as marcas as coisas que a gente curte as coisas que a gente retuita as coisas que a gente posta ajuda a construir esse posicionamento essa imagem que nós temos na mente das pessoas eu acho que essas novas plataformas são são ideais nesse sentido gente a gente está com o tempo já estourado aqui mas o que eu acho que a Carolina deixou bem claro acho que ninguém pode ultrapassar o seu próprio limite as marcas tem danos que elas podem sofrer se elas tomarem determinados tipos de posicionamentos e as pessoas também cada um tem um tipo de liberdade a marca pode ir até um determinado lugar e a pessoa também ela não pode virar uma marca de uma hora para outra que ela vai soar falso e uma marca também não pode simplesmente ficar completamente informal de uma hora para outra que ela também vai perder a identidade dela vai ser o velho o concorrente de cabelo azul vamos encerrar então cada um faz um último comentário Carolina 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 eu acho que é cedo para vocês perceberem isso mas vocês podem ter certeza que a medida que o tempo passa cada vez a gente é mais parecido com a gente mesmo registra isso isso vale para você vale para vocês vale para as marcas ou seja aquilo que nós imprimimos na nossa personalidade básica e nas nossas marcas há muito tempo de alguma maneira está sempre presente dirigindo aquilo para onde a gente vai então nós seremos cada vez mais parecidos com a gente mesmo naquilo que tem de bom naquilo que não tem de bom agradeço a presença de todos os convidados Jaime Nizam Cade Marcos obrigado pela presença de todos vocês Obrigada Dois minutinhos cinco minutinhos a gente já continua com o próximo papo vamos fazer um intervalinho mais curto para a gente não atrasar nosso timing Obrigado Deu tudo certo? Deu eu falei 15 minutos Deu foi perfeito né o timing perfeito Amém 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 Amém